Olá a todos meus queridos, minhas queridas do signo de Aquário. Antes de iniciar a vossa mensagem, eu quero mais uma vez desculpar com vocês. Eu não consegui fazer a vossa mensagem do mês de Dezembro por situações pessoais e por uma grande confusão na minha vida. Neste momento eu vou fazer as mensagens do mês de Janeiro mas quem quiser e quem tiver ainda interesse da mensagem do mês de Dezembro eu irei fazê-la para vocês. Uma vez que agora tenho mais tempo porque perdi o trabalho perdi a cabeça e perdi o trabalho. Neste momento, a partir de hoje, estou desempregada. Estou em casa e terei mais tempo para voltar a fazer os vídeos como fazia antigamente. Eu peço do fundo do meu coração a vossa compreensão. Este mês para mim foi um mês complicado. Esta firma para mim foi um desafio. E eu digo-vos sinceramente, esta firma foi um desafio para mim. Em questões de horário, em questões de ambiente de trabalho, em questões de tudo. Vocês não fazem a mínima ideia do que foi para mim estes três meses de trabalhar nesta firma. Não têm noção. Até que acabei por perder a cabeça e acabei por ser despedida. Primeira vez na minha vida que sou despedida numa fábrica porque acabei mesmo por explodir, porque já não aguentava mais. A ver o que... Também foi resposta às minhas orações. Porque eu achava, sinceramente, que eu não passava naquela firma e pedia todos os dias a Deus, aos meus anjos, aos meus guias para mostrar o caminho a tomar. Porque eu não sentia que aquele seria o meu caminho. Mas tirando essa questão de estar justificado o porquê de eu não ter feito tantos vídeos estes últimos meses, eu vou tentar arranjar um trabalho como tinha antigamente para ter tempo para fazer aquilo que eu amo. Eu amo fazer isto. Eu vou fazer a vossa mensagem referente ao mês de janeiro, mas para quem quiser ou estiver ainda interessado em ter a mensagem do mês de dezembro, eu irei fazê-lo de bom grado. Mas como o mês já está tão, tão próximo do fim, eu então optei por iniciar esta mensagem do mês de janeiro com os signos que eu não consegui fazer no mês de dezembro. Vamos ver o que a espiritualidade tem para vocês, meus queridos e minhas queridas. E lembrem-se que as nossas orações são sempre escutadas e respondidas. Da forma que a gente às vezes não espera. E eu sou pelo menos um exemplo que acabei por obter a resposta à minha oração, porque eu sentia realmente sufocada naquele trabalho e eu se sentia-me esrotada, eu sentia-me aprisionada naquele trabalho. Roubava a minha energia, roubava o meu bem-estar. E hoje fui ao escritório e ele disse-me ao senhor que eu queria ficar uns dias em casa porque a empresa não queria que eu fosse mais trabalhar. E eu só lhe disse a ele, não se preocupe, nem peça, por favor, para voltar. Eu fico em casa. Porque eu ia trabalhar porque preciso trabalhar, não é? Mas se me dissessem que aquilo que era o meu ganha-pão, eu digo uma coisa, às vezes mais vale mesmo ter sopa ou comer pão do que conviver diariamente e eu estava lá quase 10 horas por dia neste trabalho, quase 10 horas, eu trabalhava entre 40 a 50 horas por semana. Não, a sério. A minha vida e a minha saúde, a minha energia é muito preciosa para mim. Por isso é que eu digo, as respostas foram obtidas às minhas orações de uma forma inesperada que acabei por perder a cabeça, mas foram obtidas. Vamos ver o que a espiritualidade tem para vocês, meus queridos, a nível do vosso mês de janeiro. Vamos ver o que é que a vida, o universo, os reserva. Tirem da mensagem aquilo que vocês conseguem encontrar a vocês, à vossa vida, à vossa energia, à vossa situação. Tudo o resto libertem ao universo. Permitam que a vida flua de uma forma natural, de uma forma calma, de uma forma tranquila. Vamos ver para vocês. Meus queridos cheios de luz, que trabalhais através do amor, da verdade e da justiça divina, eu vos invoco, em nome do Sagrado Coração de Jesus, em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Mostrem-me, por favor, a mensagem para Aquário referente ao mês de janeiro, por favor. O mês de janeiro, por favor, para Aquário. Gente, eu sinto-me uma enviada. Apesar de não ter trabalho, eu sinto-me uma enviada. Credo em cruz, para aquele ambiente. Então, as primeiras lâminas têm a ver com a vossa energia. Como inicia o mês de janeiro, por favor, Aquário. Mostrem, por favor, a energia como que inicia mês de janeiro, Aquário. o que cruza esta energia ou o porquê desta energia, deste início. Aquário, por favor, janeiro. As vossas finanças, o que poderá surgir ou o desenvolvimento das vossas finanças. Amor ou família, qualquer relacionamento, qualquer laço familiar. Família não é só vínculos de sangue. É todas aquelas pessoas que nós sentimos como família, parte de família. Trabalho ou estudos. Para quem trabalha ou estudo, para quem já não está num ativo, avança. e o conceito da espiritualidade. Fundo do DEC. O mundo o mundo pode representar viagens, mas representa, acima de tudo, nova etapa. Nova etapa, novos territórios, sucesso, triunfo, um novo ciclo na vossa vida. A nível de como vocês entram o vosso mês de janeiro. Seis de ouros, as de espadas, novas ideias ou comunicações verdadeiras. O seis de ouros fala-nos em recompensa. fala-nos em presentes, fala-nos em partilha, mas aqui tem a ver com novas ideias, novos projetos, novos objetivos, novas idealizações na vossa vida. Esta energia representa-vos a vocês. Como vocês entram e porquê vocês entram este mês a nível a nível de entrega, a nível de partilha, a nível de recompensa, tem a ver com novas ideias, tem a ver com verdade, tem a ver com triunfo, porque o ar de espadas representa triunfo também. A tal nova etapa na vossa vida, mas uma etapa que é uma etapa harmoniosa, uma etapa equilibrada, uma etapa de recompensa, uma etapa merecida. Foi a frase que me deram, uma etapa merecida. A nível das vossas finanças, sete de ouros, o sete de ouros a nível de finanças fala-me do tempo de espera, de vocês estarem em um tempo de espera ou terem produzido ou terem lutado, terem tido a tal preservança, a tal paciência de saber esperar o momento certo da vossa colheita, o momento certo de trazer mudanças positivas às vossas finanças, de colherem aquilo que vocês semearam e esperaram durante bastante tempo, o vosso esforço. A nível de amor ou família, vocês têm o 5 de bastos, o 5 de bastos, fala-se aqui de uma certa necessidade de vocês lutarem por algo, há aqui algum tipo de conflito ou competição, se vocês repararem nesta carta, é um duende a lutar contra 4 fadas, e isto para mim é quase como se me mostrasse, por isso é que eu troco muito de decks, a necessidade que vocês terão que trazer de defender, de lutar, de competir por algo a que para vocês é um motivo de manter, de proteger ou de conquistar, porque haverá aqui uma certa oposição à qual vocês terão que colocar determinação da vossa parte, seja a nível de relacionamento, seja a nível familiares, vocês terão que defender, vocês terão que lutar, vocês terão que lutar por algum tipo de objetivo, seja a nível de família, seja a nível de relacionamento, seja a nível de amor, e acho que é este lutar aqui que vos leva realmente à nova etapa, à recompensa, vamos ver o que nos diz depois com a clarificação. Trabalho ou estudos? Vocês têm o rei de ouros, o que me fala de estabilidade, prosperidade, a recompensa do vosso trabalho, a recompensa da vossa espera, do vosso esforço, e já vos tinha dito aqui que há algum tipo de recompensa merecida, que ainda agora vos disse a palavra que me veio foi merecida, um início, uma etapa merecida, à qual vocês esperaram, à qual traz triunfo, à qual traz novas ideias, novos objetivos, a nível de trabalho e estudos é como se houvesse aqui muita firmeza, muita estabilidade daquilo que se pode obter ou não em relação a trabalho e a nível de estudos. Fala em segurança financeira, o rei também aqui de um possível apoio por parte de alguém e este apoio por parte de alguém pode ser um apoio financeiro, sim, através do rei de ouros, porque o rei de ouros fala muitas vezes de pessoas que estão bem ou que têm um certo estatuto ou uma certa posição financeira, pode-nos falar deste apoio, mas também pode-nos falar de chefes, de líderes, de recompensa ou de uma certa ajuda por parte de alguém a nível da vossa área de trabalho ou a nível de área de estudos. Mas fala-me em estabilidade, em firmeza, em prosperidade. Conselho da espiritualidade. Acaba um ciclo, eu disse que há aqui uma etapa merecida, uma etapa merecida. Há a finalização de um ciclo difícil na vossa vida. Ou a possibilidade, porque depende também muito de nós, a possibilidade de fechar um ciclo ou uma etapa difícil na vossa vida. E iniciar realmente uma nova etapa merecida. A recompensa merecida. Mas que vocês terão por algum motivo de colocar aqui alguns tipos de limites ou de defender defender, de lutar por algum tipo de objetivo que tem um pouco a ver com lados familiares e com lados de relacionamentos amor. Mostrem, por favor, a clarificação. É como se mostrasse aqui iniciar o ano com coisas muito definidas, etapas muito definidas e a possibilidade realmente de entrar numa etapa numa recompensa merecida. Mostrem por favor clarificação para aquário. Mostrem por favor clarificação para aquário. seis de ouro por favor o que é o seis de ouro e namorados no início o seguir o coração decisões feitas através do vosso coração ou daquilo que vosso coração grita fala mais alto que tem a ver com novos compromissos novas alianças vínculos associações e ainda agora falei que há aqui algo que vocês terão que lutar para esta nova etapa na vossa vida porque vai haver aqui algum tipo de resistência de conflito ou alguém que possa trazer conflito mostrem por favor mais uma e namorados e orfante são dois arcanos maiores que me fala de decisões difíceis mas de decisões importantes na vossa vida que vos leva às vezes este orfante representa família tradições religiões algo que deve ser feita uma decisão porque há algo que vai ter que ficar para trás cinco de copas há algo que vocês terão que deixar como decisão para trás para que vocês possam abrir-se ao novo ou dirigir-se à nova etapa paz de ouro paz de espadas desculpa eu disse dirigir-se vocês irão se dirigir a esta nova etapa mas antes de vocês dirigirem-se a esta nova etapa que pode representar viagens como eu disse deslocações e o seis de espadas aqui identifica-me isto a tal deslocação as tais viagens a tal transição depois de fazer ou depois de obter as informações necessárias para tomar esta decisão porque esta decisão pode ter a ver com novas parcerias pode ter a ver com alianças pode ter a ver com relacionamentos pode ter a ver com casamentos isto vai depender muito de cada um de vocês mas há algo que terá que ficar para trás o cinco de copas é o não chorar pelo leite derramado e seguir o não chorar pelo leite derramado e seguir continuar a jornada mesmo que às vezes nos doam um bocadinho porque há mudanças vejam roda da fortuna há mudanças na vossa vida mudanças repentinas e a roda da fortuna até nos pode falar em entradas de dinheiro inesperado a tal nova etapa da vossa vida o tal fechar um ciclo difícil a espera a recompensa da espera mostrem por favor o as de espadas mostrem por favor as de espadas oito de ouros rei de copas mais uma por favor ok saíram mais do que uma o cinco de bastos novamente vocês já o tinham aqui o de pendurado e o cavaleiro de bastos este cinco de bastos neste deck ele não é uma carta de conflito é uma carta de apoio olha e o fundo do deck o sol este conflito este cinco de bastos aqui não é um conflito é um apoio se vocês pararem são todas estas mãos trabalhar para um objetivo é um apoio e este tem a ver com vocês seguirem o vosso coração a tal trabalhar as vossas ideias trabalhar as vossas ideias trabalhar a vossa mente de uma forma clara de uma forma precisa de uma forma objetiva porque há aqui algo que vocês terão que decidir e deixar para trás para iniciar uma nova etapa a qual o vosso coração e o trabalhar as vossas emoções trabalhar a vossa mente porque a decisão tem que ser feita juntamente com a vossa mente com o vosso coração de forma a que vocês se movimentem não lamentando ou não chorando o que fica para trás mas estando abertos a novas perspetivas a novos apoios a novas perspetivas de forma a que vocês consigam movimentar com grande motivação de se movimentar com uma certa com um certo dinamismo com uma certa como é que se diz coragem e determinação para que vocês encontrem olhem o fundo do deco novamente o 6 de our para que vocês encontrem realmente a recompensa que ainda agora vos falei a recompensa merecida o novo a felicidade a plenitude a recompensa tanto ela seja emocional como seja ela monetária o equilíbrio na vossa vida mostrem-me favor as finanças o 7 ouros 7 ouros nas finanças mudanças vocês têm a torre paz de copas 9 de copas esta torre é mudança repentina esta torre eu não sinto que ela seja negativa mas eu vou tirar um pouco mais porque ela leva-vos uma nova oportunidade 4 de copas a torre aqui é a mudança é a recompensa que se calhar vem de uma forma inesperada à vossa vida de uma forma rápida como a roda da fortuna uma forma rápida à vossa vida mostrem por favor a torre porque para mim isto é o tal tempo de espera é a recompensa merecida a qual vem de uma forma inesperada mostrem por favor aqui esta torre 8 de copas e a imperatriz gente eu disse que esta torre não era negativa vocês movem-se de uma de uma insuficiência para a prosperidade para algo inesperado a imperatriz pode-nos falar em novas ideias em gravidez em gestação de novas ideias de novos projetos de prosperidade na vossa vida e é esta torre esta torre movimenta-os ou irá-vos movimentar para um início novo aonde vocês terão a tal recompensa merecida a realização a plenitude emocional paz de copas e nove de copas eles unidos dá dez de copas a plenitude emocional realização desejos cumpridos sonhos realizados plenitude esta esta situação aqui inesperada que vos leva a imperatriz pode-nos falar em em maternidade em maternidade que pode surgir de uma forma inesperada mas que se torna algo muito positivo na vossa vida ou se tornará algo muito positivo na vossa vida a nível de amor ou família o cinco de baixos este cinco de baixos é uma carta de competição é uma carta de luta quatro de baixos vocês terão que defender algo que representa para vocês estabilidade lar relacionamento compromisso a morte o nove de espadas e o três de ouros vocês terão que defender é quase como se mostrasse aqui a tal situação que ainda agora vos falei que vocês terão que defender algo que para vocês representa estabilidade compromisso relacionamento seja lá o que for de forma a que vocês saiam de uma ansiedade de uma incerteza de uma insegurança que tem a ver com parceria parceria a nível de amor a nível de família a nível de casamento a nível de relacionamentos estáveis ao que vocês terão que finalizar é como se me mostrasse aqui vocês terão que bater o pé colocar os pontos nos is mas tem a ver com a vossa determinação porque é quase como se o conflito não viesse de vocês mas venha do redor de vocês estão a ver aqui o conflito não é vosso vocês terão que se defender do conflito que vem do redor que vem de forma exterior de forma externa que pode ter e pode estar a tentar afetar os vossos relacionamentos a vossa parceria a vossa lar algum elo familiar mas são forças externas não é como é que eu dizer afeta-vos a vocês claro e afeta o relacionamento ou o sentimento mas tem a ver com forças que estão externas e que de certa forma tentam ou tentarão interferir interferir mostrem por favor o trabalho e estudos ai que eu já tinha saudades de fazer as mensagens cabaleiro de copas rei de ouros novamente o rei de ouros já aqui propostas apoio recompensas ajudas por parte deste rei de ouros o rei de ouros independentemente de ser homem ou mulher é alguém estável alguém firme alguém que sabe o que quer ou que tem algum tipo de estabilidade no momento que vos pode trazer como apoio como ajuda como direcionamento na vossa vida traz comunicação mas uma comunicação muito concreta sem mentiras sem falsas promessas sem deixar dúvidas sem falsas promessas o sete de espadas não é só o negativo aqui fala em agir de uma forma muito concreta para que vocês obtenham a tal prosperidade é alguém que traz comunicação mas uma comunicação de alguém que sabe o que quer e que realmente pode-vos trazer um conselho muito muito importante sem deixar grandes dúvidas sem deixar grandes como é que é dizer incertezas sobre aquilo que vocês podem alcançar a nível de prosperidade na vossa vida eu até vou clarificar o sete de espadas para que vocês tirem as vossas dúvidas mostrem-me olha eu sou no fundo do deck mostrem-me por favor o sete de espadas este sete de espadas para mim é uma comunicação uma promessa um falar claro sem dúvidas é o que eu sinto neste sete de espadas alguém que realmente traz soluções ao vosso descontentamento três de espadas e o mágico que traz soluções ao vosso descontentamento este sete de espadas pode ser um sete de espadas representando a vocês de vocês não se sentirem daí a tal necessidade que vocês terão de tomar a tal decisão de ter a tal recompensa é quase como se vos trouxesse a oportunidade de vocês seguirem o vosso coração criar novos objetivos trazer até vocês novas etapas nova prosperidade apoio e eu sinto que este rei de ouro é um apoio para vocês é como eu digo pode ser um chefe pode ser uma entidade patronal pode ser alguém que tem algum tipo de estabilidade na sua vida ou pode ser alguém que realmente vos pode trazer aquele conselho necessário de forma a que vocês vão atrás daquilo que vocês desejam porque o mágico o mágico fala muito das nossas habilidades e confiar nas nossas habilidades naquilo que nós manifestamos na nossa vida e o que manifestar na nossa vida é aquilo que nós temos no nosso coração e às vezes precisamos da pessoa certa do momento certo e da oportunidade certa para ir atrás para sair do descontentamento ao qual nos encontramos e ir atrás de situações que vão mais de acordo com os nossos objetivos e com os nossos propósitos de vida certo mostrem também pode falar aqui que esta situação nos pode tirar de um estudo ou de uma área de pessoas de convivência seja a nível de estudos seja a nível de trabalho que há uma certa falsidade daí o dizer que este rei de ouros é um apoio para vocês é alguém ou uma situação que vos retira de algo que não é para vocês de algo que vos consome a vossa energia que vos consome a vossa felicidade percebem porque há aqui algo novo etapa nova sucesso na vossa vida e a deslocação a viagem a deslocação a nova etapa o novo ciclo que se inicia depois de uma situação meio que inesperada mostrem por favor o conselho da espiritualidade o 10 de espadas 3 de copas cabaleiro de espadas 4 de ouros 3 de copas gente anúncios felizes novidades 7 de ouros no fundo do deck a qual vocês já estão à espera e aguardam aguardam há bastante tempo para tomar uma ação tomar uma atitude tomar uma direção na vossa vida algo que vocês já estão à espera há muito tempo daí eu dizer que era uma recompensa merecida no início da vossa mensagem anúncios felizes uma etapa que se fecha e que traz anúncios felizes à vossa vida à qual vocês terão que ter algum tipo de atitude o cavaleiro de espadas fala de atitude uma atitude às vezes um pouco fria um pouco mental e vocês já tinham as de espadas mas é quase como vos levasse aquilo que vocês tiveram à espera aquilo que vocês tiveram a tentar aguardar aquilo que vocês tentaram a proteger e obter na vossa vida há algo a que vos leva à segurança o 4 de ouros também fala de segurança estabilidade o sentir inseguros novas vem algo novo à vossa vida gente algo novo à vossa vida e vem um apoio na vossa vida há aqui um apoio na vossa vida principalmente na vossa área de trabalho hoje todos há aqui apoio a nível de relacionamentos é como eu digo há aqui algum tipo de força externa a qual vocês terão que colocar algum tipo de pontos nos is de defender mas vejo nova etapa na vossa vida que vos pode levar a viagens a deslocações a transições mas que vos leva à prosperidade seja ela emocional seja ela financeira leva-vos a novos vínculos a novas associações a novas parcerias e fertilidade prosperidade na vossa vida anúncios felizes anúncios felizes na vossa vida algo a qual vocês como eu disse já estão à espera ou estiveram à espera ou trabalharam guardaram tiveram a paciência de saber aguardar pelo momento certo pela recompensa certa no momento certo na vossa vida meus queridos minhas queridas esta é a vossa mensagem enquadrem a vocês à vossa situação ao vosso momento aquilo que vocês não conseguirem enquadrar soltem ao universo como sempre eu vos digo o meu muito obrigado e desejo-vos a todos vocês um excelente início de ano um excelente sem qualquer tipo de exceção eu vou deixar depois uma informação porque o início do ano novo é uma lua minguante isso quer dizer que tudo aquilo que nós pedimos será reduzido por isso tenham atenção àquilo que vocês pedem e eu depois vou-vos deixar mais explícito na comunidade para que vocês possam estar atentos a essa situação quanto mais vocês pedirem riqueza bem-estar prosperidade ela será reduzida porque é o efeito da lua minguante peçam sim para reduzir dívidas reduzir dívidas reduzir dificuldades reduzir tal 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 não peçam eu depois explicarei melhor num texto e deixarei um exemplo daquilo que vocês poderão pedir e manifestar na virada do ano meus queridos minhas queridas o meu muito obrigado fiquem bem até à próxima e vocês nem imaginam como eu estou tão feliz tão contente apesar de ter perdido o trabalho de poder fazer as nossas leituras e eu dizia ainda no outro dia disse isso a um colega do meu trabalho e ele até ficou a olhar para mim e disse assim eu tenho tantas saudades de Deus e ele não entendeu porque é que eu disse isso mas eu juro-vos de todo o meu coração e eu dizia a Deus eu sinto saudades tuas e eu sinto a tua falta porque eu sentia que me roubavam o tempo eu sentia que me roubavam a alegria sentia que me roubavam a energia e não é só as pessoas ao nosso redor que nos roubam a energia e a felicidade há certos trabalhos certas condições na nossa vida que produzem o mesmo efeito gente estejam atentos às vezes é preferível perder do que sacrificar o nosso tempo o nosso tempo é tão curto nesta jornada nesta vida e às vezes nós perdemos em troca de nada em troca de nada meus queridos minhas queridas meu muito obrigado fiquem bem até à próxima e quem quiser ainda saber a mensagem do mês de dezembro que eu acho sinceramente que já não traz grande significado porque eu tentarei fazer outros tipos de mensagens durante o tempo que eu estou em casa deixem o vosso comentário que agora tenho um pouco mais de tempo estou livre para vocês e para Deus o meu muito obrigado até à próxima fiquem bem e aí Obrigado.